Então vamos lá, a parte que a gente estava esperando até agora, já deixei as coisas certinhas, vamos ver aí o que temos de dança das cadeiras, né? Então, o Nave passou fácil pela Big, isso aqui não é dança das cadeiras. Tezes, eu acho que o Cadian no momento é um grande game leader, beleza? Nitro, aqui ó, isso aqui ó, Nitro está perto de fechar um acordo aí com a Liquid, diz aí um relatório. Herói que come back, tá? Fazer o back aí, Vitality mandou a Liquid, faz sentido. Blame F, eu falei pro Config que eu gostaria de jogar com ele pro resto da minha carreira. Tá aí, cara, que beleza. É, Eternal Fire, o plano turco, perdeu na EPL, né? Na Pro League Moral no dia 1, tá? Stewie, tá, essa daqui, né? Eu vou, I'm going, eu vou usar o que eu aprendi até agora para eu não ter que lidar com a mesma coisa no futuro. Aparentemente dá a impressão de lidar com a mesma merda no futuro, né? E aí temos o QNS, isso aqui é um dia atrás, né? O QNS entra pra G2 por causa do Nexa ter problema com o visto. Então, acho que é, aparentemente aí temos esses dois aqui da HLTV, né? Stewie, eu vou usar o que eu aprendi até agora para eu não cometer, para eu não ter que lidar com a mesma coisa de problema no futuro, mais ou menos. É, com a mesma coisa do futuro. Nós falamos com o Riffler da... Putz, cara, deixa eu ver, é muito grande. Nossa, leitura dinâmica, cara. Porra, eu nunca li nenhum contrato que tenha esse tamanho, quanto mais uma entrevista, velho. Ainda mais, né? Que não é nem que tá em inglês ainda, cara. Ó, aqui tem os highlights, a leitura moral. Eu tenho muitos desacordos com ele e com o Elige também. O Stewie fala sobre, né? A mistura de in-game líderes e os estilos com o Fallen. Então, o Stewie tem... Cara, aqui, aqui eu vou falar assim. O que que eu posso fazer análise sobre esse assunto? É, o Stewie jogou com o Fallen numa IBR. O Stewie morava numa casa junto com o Daddy, com o Fallen ali. Tipo assim, tá dentro de um cotidiano. Aparentemente, o Stewie e o Fallen se conhecem bem, não é? Eu não sei se eles já moraram no mesmo lugar, mas eu acredito que sim, né? Aí, se você for ver, como é que ele tá num time onde ele foi com um cara que não se dá bem com o negócio, cara? É, né? Então, é... É, você leu uma frase, mas é a frase que soltaram aqui, cara. É o que importa, velho. É o que importa. Aqui é a frase, velho. Pô, mas nem... Cara, eu vou falar pra você, velho. Mas nem fudendo que eu vou ler isso daqui, cara. Porra, sério mesmo. Não tem uma figura, não tem uma foto, cara. Não tem um desenho. É só letra e inglês ainda, cara. Mas nem fudendo, cara. Porra, eu não sou pago pra isso. É... A gente tem muitas estrelas e a gente está aqui meio que... Cara, a gente tá... Strickling é... Sufocando. A gente tá com problema. A gente tá enrascada. A gente tá... Tem uma palavra certa pra isso. É... Não, que uso tradutor, cara. Aí você não treina nunca. Passando aperto, lutando para achar as peças corretas para todo mundo neste grande tabuleiro. E pra todo mundo estar feliz. Cara, aqui aparentemente o único movimento que você tem pra achar a peça certa pra cada um e todo mundo tá feliz é cada um ir pra um canto, cara. A não ser aqueles que não querem ficar sozinhos ou que tem alguma feição por uma peça que tá no tabuleiro. Mas aqui pra onde tá indo, o único caminho é cada um ir pra cada sua peça ir pra um canto. Ó, uma foto. Uma foto aqui bem legal. Aí aqui mais uma parte importante da entrevista. Eu acho que foi um dos anos mais difíceis em termos de viagem. Não teve, não tivemos tempo para descompressar, né? Pra, tipo, dar uma relaxada. Que foi, inclusive, o que o BRTT ontem falou, né? Que os anos aí da pandemia pros jogadores foram extremamente estressantes. Eu acho que pro jogador de CS foi extremamente estressante. Porque um campeonato que às vezes durava uma semana, começou a durar 15 dias. Começou a durar 30 dias. Você, 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 que é uma mula aí do chat, que você não faz ideia do que acontece. Cara, nunca existiu e nunca colocaram os jogadores profissionais de alto nível no ritmo que foi colocado durante a pandemia. E eu sei disso porque eu estava aqui todo dia. É fácil você falar, ah, porra, como é que o cara não teve tempo durante a pandemia, tá ligado? Como é que o cara não teve tempo, cara? Durante a pandemia, antes, esse campeonato da Blast. A gente tá nesse campeonato, ó. Esse campeonato aqui da Blast, ó. Evento. Antes um evento, era isso daqui que tá acontecendo. Começa dia 24 e termina dia 28. Por quê? Porque antes você aluga uma arena, a Royal Arena. Você quer imagens? Eu te dou imagens, ó. Tem imagens aí, comandante Brecht? Cara, isso aqui é caro, cara. Você tem que contratar helicóptero. Você tem que contratar arena. Você tem que carpir ali o terreno baldio. Você tem que fazer um monte de coisa. Tá vendo isso daqui? Cara, isso é onde tá rolando o campeonato, beleza? Então, antes, você, pra fazer esse campeonato, você tinha que fazer esse campeonato em 4, 5 dias. De 24 a 28 de novembro. E acabou. Durante a pandemia, sabe o que aconteceu? Os caras pegaram esse campeonato aqui que durava 5 dias, que era Winery Lauer, Winery Lauer MD3, e falava assim, rapaziada, dos 8 times, vai ser grupo A com 4, grupo B com mais 4, todos contra todos, turno e retorno, 18 vezes, até sair os 6 melhores. E os 6 melhores vão jogar turno e retorno, até sair 4, e assim vai. E aí eu vi campeonato de 5 dias se transformar em campeonato de 20 dias, de 28 dias, de 30 dias. Teve campeonato que a gente transmitiu que teve mais de mês. Saca? Então, os caras jogavam todo dia. É o maior barato? É o maior barato. Mas estressou os caras, velho. Você acha que não estressou os caras? Lógico que estressou os caras. Pra gente, tava o maior barato. Mas teve época que a gente via time grande jogar 3 vezes na mesma semana. Os caras estavam jogando campeonato que era... E tem tiebreak também, né? E ainda tinha o tiebreak. Então, esse rolê que os jogadores se estressaram durante a pandemia, é verdade. É verdade. Tá ligado? Os jogadores disseram... Porque, cara, teve um momento... Eu tava transmitindo. Os caras viraram e falaram... Mano, tu vai morrer, calo. Você pegava o mês inteiro e não tinha um dia sem transmissão. Era jogo das 5 da manhã até as 22 da noite, cara. Mal barato. Mas... Pesou. Pá, rapaziada. Né? Aí... Olha, a única figura que tem é de Ed, cara. Tá vendo? É foda. Os caras do marketing, eles são inteligentes. Porque você vem texto, texto, texto. Não aguenta mais, Ed. Aí é tudo bonito, né? Agradável. Onde que ele farpou o Grimm? Aqui aonde? Era a MIBR e Fúria toda semana. Não é essa a entrevista? Lê a do Nitro? Ah, então beleza. A do Nitro é essa daqui. O Nitro está perto de fechar um acordo com o time da Liquid, diz o Léo Dias do chat. Líquid, a line-up para 2022 da Liquid parece que está sendo aí, né? Pegando forma. De acordo com o repórter, nitro, canela, choques papilum e vila e linguição estão aí de olho na organização, sendo olhados aí pela organização americana. O retorno do nitro, do counter-strike, está perto de ser negociado aí, né? O 1PV França reportou, apurou, que a informação estava vindo lá do não sei aonde. O jogador de 26 anos, que ganhou nove campeonatos internacionais em LAN, plá, 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 plá. De acordo com, não, falando da line-up da Liquid, peraí, peraí, vai vir, serve, ah, aqui, ó, tem uma peça-chave que vai ser o Elige, girar em cima do Elige, né? E falando da Liquid, a line-up agora atual é o NaFly, o Grimm, o Stewie e o Fallen, né? O Fallen Toledo, que vão remanescer, é... Então, os outros dois, né, o Stewie e o Fallen, estão falando que já estão procurando opções, de acordo com a Rush B. Aí, o Elige, né, formando um novo time da Liquid, o Elige e o Nitro devem se juntar com o Shox para formar, né, um elo forte aí, né? Falando aqui da Vitality, leia mais. O quarto jogador seria o Vini da Fúria, de acordo com o Globo, que é o GE, né? O Globo Esporte aí, Rock, que foi, que reportou que o jogador de 22 anos pode estar aí, né, sendo olhado pela organização. Então, e aí, as possibilidades da Liquid, para... Mano, isso aqui tá meio estranho, cara. Elige Nitro, Shox e Vini, cara. O que falta a W? Nitro é a W. Cara, eu não sei, ó, daqui, o que que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, o Elige, eu acredito que realmente seja um homem de confiança dentro da Liquid. Talvez a Liquid seja Elige mais 4 e a gente não sabia. Ou sabia, né? Mas pode ser que a Liquid seja Elige mais 4. O NaFly e o Stewie é uma dupla. É uma dupla. O NaFly gosta muito do Stewie e o Stewie gosta muito do NaFly, né? Então, vamos imaginar que você que gosta dos dois, provavelmente, muito provavelmente, você vai ver os dois na EG. EG, Evil Geniuses, NaFly e Stewie, tá na cara. Isso aqui tá na cara, né? O Grimm, o Grimm, eu não sei aonde falar o mal do Grimm, mas o Grimm, a análise que eu fiz sobre o Grimm é o seguinte. O Grimm, ele entrou numa sala nova de um colégio novo, achando que, pô, é um colégio que às vezes tem alunos mais inteligentes, um colégio mais renomado, um colégio onde você vai encontrar o melhor pro seu futuro da sua vida, tá ligado? Porém, o Grimm é um menino muito estudioso. E qualquer colégio que o Grimm estivesse, ele ia se dar bem na vida, né? O Grimm podia estudar em qualquer colégio que ele ia se divertir com aquelas mula, aqueles amigos que você sabe que é burro, mas que você até faz a lição pelo cara e tá tudo certo. Você ia ter uns noia, que você sabe que vai ripar, mas que você também dá uma cisada e você tava feliz, né? E aí o Grimm, ele foi pra esse colégio e tirando com todo respeito, assim, não é o fato, o cara não é um cuzão, né? Mas só tem cuzão nesse colégio. Ele foi pra um colégio que só tem cuzão, né? Eu acredito que o Fallen deva ser o único que sentava com ele pra tentar almoçar e dar uma ideia. E aí o cara falou, ah, porra, mano, o cara nem fala direito aí, apesar do Fallen falar o inglês fino, é uma outra nacionalidade, é uma outra música, é um outro gosto culinário, é um outro, sabe? É uma outra vida, né? Então, eu acredito que na Fly, Stewie e Elige... Mas nunca, 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 nunca... Pô, mano, que sei lá, cara, que... Ah, deixa eu pensar, cara. Eu não quero fazer, apostar algo, mas eu tenho certeza, que eu tenho certeza. Como o céu é azul e o lago é gelado, cara. O Stewie, o Na Fly e o Elige, cara, nunca chegaram pra dar um abraço. Eu acho que nunca nem encostaram no Grimm, velho. Eu acho que nunca nem encostaram no Grimm, assim, tipo, dar um abraço e falar, porra, cara, parabéns aí por entrar na Liquid, seja bem-vindo, a gente vai ganhar o mundo. Pô, deixa eu te dar uma ideia, vamos, vamos, saca? Vamos ajudar esse jovem garoto, essa jovem promessa a... Nada, velho, nada, nada, nunca. O Fallen deve ter feito alguma coisa nesse sentido, mas aí é uma andorinha, às vezes, não faz verão, né? E aí o Grimm se fudeu, cara. Eu espero que o Grimm, que tem ainda uma jovem, eu acho que é mais 21 anos, ele ainda vai se encontrar num time aí que... Sabe onde o Grimm tinha que se envolver, velho? O Grimm, ele tinha que se envolver, talvez, com o Serk e com o Breeze, mano. O Serk e o Breeze, eles parecem ser mais firmeza, não parece? Eu acho que o Serk e o Breeze... O Breeze, ele tá cansado de carregar mula. E o Serk tá cansado de carregar norte-americano. E os dois, eles são... Eu acho que o Serk e o Breeze ia olhar e falar... Porra, graças a Deus, colocaram alguém pra jogar aqui que... Que porra, né? Que vai dar pra, né? Fazer alguma coisa. E aí eles vão ficar felizes, talvez, juntos. E nesse rolê estranhíssimo aqui... Eu falo pra você, mano. O Vini... Ele merece coisa melhor, cara. O Vini, ó... Nada contra o Elige, nada contra o Nitro, nada contra o Choques. Mas o Elige é um cara que, com certeza, ele não faz nada por ninguém. Não fala com ninguém. Deve ser, com todo respeito, aqueles estranhão. Ah, mas fala português. Mas fala caldo de cana. Mas, cara, com certeza é um cara chatão dentro do jogo. O Nitro, o cara, ele foi pro Valorante, achando que ia ser mais fácil. Chegou lá, ele falou... Porra, cara. Se eu preciso ler... O jogador de CS, que eu me incluo... Ele não quer ler nem se a notícia é grande, cara. Eu não vou gastar meu tempo lendo uma notícia grande. Entendi, eu nunca li um patch note de atualização. E eu duvido que tenha um jogador de CS que já leu os patch notes de atualização com frequência, tá ligado? Não existe esse cara. Então, ele foi pro Valorante, de repente ele se viu num rolê que ele tá tendo que ler atualização, saber jogar com um personagem diferente, pegar mil pixels de mil coisas. Ele virou e falou... Cara, eu vou-me embora. Cadê meu CS? E eu suspeito que esse cara não vai ser o cara muito firmeza com o Vini. O Choques... Mano, eu não sei. Aí. Não sei. Cara, eu não sei. Às vezes, eles são todos melhores amigos. E eu tô viajando aqui, tá ligado? Mas eu juro pra você. Se tem esses quatro caras no mesmo carro, e eu sou a polícia, e eu conheço, eu paro o carro. Tem alguma coisa errada. Ou um dos quatro tá sendo sequestrado, ou dois dos quatro tá ali sobre alguma ameaça de vida, tá ligado? Porque, velho, você não vê um carro com esses quatro caras indo pra lugar nenhum. Você vê, você vê um carro com Elite, Nitro, Choques e Vini indo pra algum lugar. Quando você analisa um time, eu vou dar uma dica. No carro cabe cinco. Coincidência? Não sei. Um time de CS tem cinco. Coincidência? Não sei. A primeira coisa que você olha pra um time de CS e você tem que pensar é... Eu consigo ver esses cinco caras dentro de um carro, indo pra onde? E dentro dessa analogia, você vai aprender que é muito simples você analisar um time. É muito simples. Você vê um carro com esse cadebrinho e, porra, eles estão indo pra um piquenique? Eles estão indo pra um lago? Eles estão indo jogar bola? Eles estão indo pra um parque? Eles estão indo pra uma festa? Eles estão indo pra um churrasco? Cara, você só pensa coisa boa, tá ligado, velho? Você fala assim, pô, os caras, pô, né, cantando a mesma canção. Eu não preciso ir longe, cara. Você vê o time da nave, esses caras aqui, ó, esses cinco, mano, é uma mesma canção. Você olha, você fala, pô, o Bumbler é o motorista e o Simple tá do lado falando motorista, motorista, e vai, cara, e vai, tá todo mundo de boa. Talvez o bot tá com a cabeça pra fora do carro, estão indo de boa. Eu não preciso falar muito, mas desse ranking, cara, você consegue achar um time que, ó, esse time, ele tá indo pro mesmo lugar, a Virtus Pro, tá ligado? Pode ser que o DM tenha uma arma escondida e tenha falado algo pros quatro que a gente não sabe. Mas eles estão indo pro mesmo lugar. E dentro disso daqui, que é o top 30, você vai conseguir reconhecer, ó, a Godcent tá indo pro mesmo lugar. A Godcent tá indo, cara. O Taquinho é o piloto, o Phelps é o copiloto, os três atrás estão sentadinhos com o cinto de segurança ou na cadeirinha. Mas tá indo todo mundo pro mesmo lugar, cara. Agora, eu não quero ficar dando nome aos burros, né? Mas você sabe que tem time aqui que não tá indo pro mesmo lugar nem fodendo. E se você sair do top 30, é pior ainda, cara. É pior... Ó... Atualmente... Te parece que esses cinco tão indo pra Disney? Não parece, parece? Não parece, cara. Não parece, né? Então, você vai ver, você vai conseguir identificar dentro de um rolê, que você vai olhar e falar assim, pô, faz sentido ou não faz sentido. Então, é mais ou menos assim. O que que... O que que... Ah, ó, tem o Twitter Akari, né? Que vocês falaram. O Akari... O Akari falou alguma coisa? Ou era meme? Vazou? Peraí, deixa o meu clipe. Vai ser meme, cara. Deixa, peraí. Tô fazendo som, pô. Tô fazendo som. A cadenya. Eu temos uma liga! É um pouco! Tem eu IStopless? Então vas See... Seve tínhamos falcão na frente, galera. Seguiu tentei. Quero falar em uma liga dos. Ele disse que é a última vez. Mas tem adeus jurisdiction de eu ouvir a ver? Boa passando? vazou, vazou vazou oh my god vazou, vazou é duro né, ele falou alguma coisa no sentido de que vocês estão falando aí pro Fallen dar uma última chance né, em relação a Liquid, mas o que tá rolando é que vai ter a última dança né, ele tipo tem o Last Chance que estavam falando que a Liquid seria Last Chance, mas o que tá rolando é o Last Chance entendeu, é mais ou menos isso aí que tá aqui, que ele quis dizer né a ANA tradução foi isso que ele quis dizer cara é o Vini tem uma namorada francesa, ele quer se mudar pra Europa, cara então, o Vini, ele me parece ser uma pessoa que ele se dá bem em qualquer lugar que ele tiver, tá ligado eu nunca conversei muito com o Vini assim mas eu suspeito que ele é uma pessoa que ele consegue estabelecer uma boa relação só que hoje em dia, velho pô, você jogar um CS 100% profissional, que seria esse rolê eu não sei o quanto você consegue sobreviver mentalmente nesse rolê 100% profissional a namorada dele é BR? ah, é FIC? então então não sei, velho o que mais teria pra comentar? cara, o é, FURIA existe um mundo que se o Vini sair da FURIA vai o coach e o Fallen pra FURIA e aí você teria coach, Fallen Yuri e o drop roda cara, esse é um time bom, né velho esse é um time bom, velho mano a FURIA mais uma vez falando velho eu acho, né eu acho que a FURIA ela tem a faca e o queijo na mão pra conseguir fazer uma parada sinistra sabe porque mas é mas é cada um cada um né cada um cada um pô se a FURIA mais uma vez quando a FURIA ela quando o Fallen tava sem contrato e tava procurando pra onde ir foi pra Liquid mano a FURIA tava precisando de um AW de ofício, né o ART ele encaixou bem com o AW de ofício que no caso era o Henrique a melhor situação o melhor momento da FURIA apesar de ser no Major como como Legend a gente não chegou a ver a FURIA com o Henrique jogando o Major eu suspeito que aquela FURIA com o Henrique teria chegado em Legend também saca poderia até chegar um pouco mais do que as quartas de final talvez não teria classificado talvez teria ganhado da Gambit não dá pra saber são suposições né mas era muito alegre aquela FURIA com o Henrique jogando de AW então o que que eu quero dizer com isso é que existe um espaço pra um AWP junto com o ART ali né o ART não se importa tanto de ser o AWP principal ele nem quer ser o AWP principal pelo que parece ah mas seria dois in game leaders cara o melhor mundo é quando você tem dois caras que sabem fazer bem uma coisa no time eu já expliquei sobre isso o ART ele ser o capitão o Guerri ser o treinador e você ter alguém pra trazer novos pontos de vista é mais do que você precisa sabe você precisa ter novas pessoas te adicionando coisas quem tem medo de trazer uma pessoa que sabe fazer o que você faz é porque você tem medo de não ser o suficientemente bom pra conviver com alguém que é tão bom quanto você sabe isso daí é normal no esporte você olha e fala assim pô um time você entende esse conceito de tipo assim ah pô eu jogo bem de AW mas eu vou trazer outro cara que joga bem de AW por que será que o cara vai roubar meu lugar não cara você tem que ter dois caras pra jogar bem de AW ou três por aí vai ah eu sou capitão eu vou trazer um outro cara que sabe ser capitão porra cara se eu tô num jogo em que as vezes é muito difícil e tem um cara que ele pode me auxiliar ou ser capitão também junto comigo as vezes é o que você mais precisa pra ganhar uma partida quantas partidas você não sabe a resposta e você arrisca será que um outro cara que também é capitão não saberia te ajudar a chegar nas respostas será que dois caras inteligentes não conseguem resolver mais fácil uma questão difícil né então são reflexões se a fúria não procurou procurou se a fúria não conseguiu trazer o Fallen da primeira vez não deu certo porra cara eu não sei o que acontece né não tô por dentro de tudo graças a Deus porque se não já pensou que loucura agora seria muito muito não vacilo mas seria muito cara seria muito triste velho você chegar no momento de saber que em algum em alguma janela de tempo espaço o Fallen podia ter jogado nessa fúria tá ligado velho eu gostaria eu gostaria de ver pelo menos o Fallen jogando nessa fúria porque eu acho que a fúria precisa de uma coisinha a mais e talvez essa coisinha a mais com todo respeito que o Fallen não é coisinha né mas talvez seria um Fallen tá ligado como eu tinha falado do Coldzera também mas hoje eu respeito que assim ah mãe a fúria não quer levar o Fallen ah mãe a fúria não quer levar o Coldzera cara eu respeito a posição da diretoria da fúria que quer fazer do jeito dela e tá caminhando um passo de cada vez tá ligado um passo de cada vez tá ruim pro torcedor não tá ruim pro torcedor né não tá ruim pro torcedor então é mais ou menos assim quem tá